Morre ex-técnico do Santos e que mais comandou o Cruzeiro em sua história. Belo Horizonte, Minas Gerais dia 27 o ex-trenador Hilton Chaves, que fez muito sucesso nos anos 1970-80, morreu na noite de quinta-feira, em Belo Horizonte. Ele tinha 84 anos e desde algum tempo vinha sofrendo do mal de Alzheimer. Hilton Chaves será sepultado nesta sexta-feira na capital mineira. Batizado Hilton de Oliveira Chaves e nascido em Itinga. No interior mineiro, no dia 28 de março de 1937, o ex-trenador também fez sucesso como jogador atuando como volante em equipes como Atlético Mineiro, América Mineiro, América RJ Cruzeiro, onde teve seus melhores momentos chegando à seleção brasileira em algumas oportunidades. Após encerrar a carreira de jogador, Hilton Chaves passou a ser um treinador requisitado e dirigiu times de expressão. No Cruzeiro, fez história e marcou época. Tendo comandado o time por cerca de 400 partidas, é o técnico que mais vezes comandou o clube mineiro, tendo sido várias vezes campeão mineiro. Ainda em Minas Gerais comandou outros times como Atlético Mineiro, América Mineiro, Uberaba, Uberlândia, Vila Nova, Guarani de Divinópolis, Tupi, entre outros. Treinador do Santos em 1979. Fora de Minas Gerais, Hilton Chaves dirigiu esporte PE, Santa Cruz PE, Náutico PE, Ceará CE em 1979 teve no Santos, em sua única passagem pelo futebol paulista. Ele também teve passagem pelo Oriente Médio. Deixe seu comentário em apoio e esse grande homem que se foi. Deixe seu comentário em apoio a esse grande homem que se foi. Apoie o canal se inscrevendo e ativando o sino para receber os próximos vídeos. A equipe Silas Mega Agradece. Apoie o canal se inscrevendo e ativando o sininho para receber os próximos vídeos.